Olha que legal, a Cezã resolveu construir um chafariz na porta aqui de casa Não sei se daqui a pouco vai derrubar o muro, né, arrancar a calçada Desde ontem, às 16 horas tá assim A gente ligou, chamou, ninguém veio, registrou na internet Vamos ver que horas eles vão aparecer, né Porque é bastante água que tá vazando e ontem não tava desse jeito Não tava, tá cada dia pior, daqui a pouco vai arrancar a calçada mesmo, se não consertar logo